Queria também ter barone love pack Pô, pô, olha quem chegou Toma no dia salto, chume nóis Papai, mamãe, atriz Quem é mais provável? Ah, quem é mais provável fazer papai, mamãe, atriz? E ela? Um, cara Ah, mas pode ser ele mais dois meninos e mais um cara Não, pode ser duas meninas Eu também sei Traca Não, tem que responder, ué Você com duas meninas ou ela com dois caras? Tipo, não precisa envolver, tipo, tanto ela como você Gente, se as perguntas, tipo, é uma coisa mais pessoal Então não tem que ficar, ah, eu sou mais provável Ou então, tipo assim, quem é mais provável chamar mais alguém? Por exemplo Você chamar mais alguém pra... Ele é mais provável Lógico que não, tá chapando Eu vou chamar uma amiga aqui É louca, essa aqui vai me bater O que é mais provável fazer na cama dos pais? Na cama dos pais? Ele? Por que eu? Ele deu risadinha Por que eu? Por que você? É ele Tá bom É... Quem é mais provável... Tipo... Mano, isso aqui é pergunta de eu nunca Mas tenta enquadrar certinho Não dá Pergunte então Eu nunca beijei alguém do mesmo sexo Eu nunca? Eu nunca A Mari nunca? Eu nunca Eu não dei nem ser nem nenhuma menina na minha vida Sai Quem é mais provável você citar em lugar público? O quê? Tipo... Sabe se... Já posso Tocar Não sei Acho que nenhum Quem é mais provável fazer estilipetease pra alguém? Isso é pergunta pessoal É Eu vou ficar rebolando de cueca na menina também É tiração, né? Mas é ela, né? Quem é mais provável ter sonhos eróticos? Ai, é eu? O que é só? Tudo Quem é mais provável ser pego na hora H? A Mari, porque ela é meio sonsta Eu não É você É você É você Eu acho que é o Lucas, parceiro Porque, tipo assim Porque é homem Não, gente, ó Homem, não ligue pra nada O homem não tá nem aí pra nada Pra ele, se a pessoa vê ou não Eles vão nem Se a pessoa vê ou não É normal falar isso Nunca Nunca Eu ia perguntar pra pessoa Você nunca É Outra Eu nunca Não Quem é mais provável flertar com uma pessoa casada? É a Mari ou não? Não É não dos dois Quem é mais provável ser infiel? Eu não É não dos dois Você 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 Não Não sou não Não sou não É sim É sim É sim Não, eu acho que não Se eu tinha casada, eu não sou infiel Quem é mais provável tomar piloto no dia seguinte? Ah É Ah Quem é mais provável? Ah não, isso aqui Lógico Porque a pergunta é óbvia É Quem é mais provável usar brinquedos Na hora do Ato É Claro Ela Ela Eu não Só do ela Eu não Nada Você conta brinquedo aonde? Não Tipo Algum chicote Algema Corda Isso daí é brinquedo Não é pra você fazer essas perguntas não Nizer É pra gente pessoal Ah, então Por que vocês liberaram essa lista aqui pra mim? É Então você vê Tá muito bom Vai Pronto Quem é mais provável ter um relacionamento virtual? A Mari Eu não A Mari Não Sim, a Mari Porque eu Quem é mais provável dormir com alguém no primeiro dia? Não, calma aí Porque eu Explica Não, não vou falar Não, pode falar Depois eu te falo Depois eu te falo Vai Quem é mais provável? O que eu perguntei mesmo? É mais provável dormir com alguém É Quem é mais provável dormir com alguém no primeiro dia? Ele Lucas, eu acho Quem é mais provável mijar na piscina? Ela Ele Quem é mais provável? Eu não Quem é mais provável peidar no elevador? Ela Eu também Eu não, nem eu Quem é mais provável trabalhar sem tomar banho? Ela Ele Ela Não, ele Para, Lucas Eu não Eu já tomei banho hoje Quem é mais provável gritar para ouvir o eco da voz? Eu Eu canto, né? Uou E quem é mais provável usar o Tinder? Ela A Mari Quem é mais provável se apaixonar? Os dois Ele Ela Ele Não, ele Ela É ele Primeiro de tudo, você Quem é mais provável criar conta nas redes sociais só para ver o que o outro está postando? Estalquear Eu Gente, eu vi as histórias dele, mas eu nem sei ele Mas tipo, por outro perfil Não, eu faço do meu mesmo Estalquear do dela, né? Estalquear do maior cara de pau Estalquear do maior cara de bunda Eu falei, nossa Quem é mais provável se eu tiver saudades do ex-namorado? Lucas Ele Eu Eu Você também tem, tá? Não vem falar Não tem Eita Do S-R-E Quem é mais provável chamar pelo nome errado? Ela Tipo, trocar o nome Nossa, ela trocar meu nome, nunca mais falo com ela, parça Na moral Quem é mais provável fazer o ato sem camisinha? Ele Por que eu? Por que eu não sei Eu não Tenho o maior medo Quem é mais provável no cinema? Ele Ela Não, é ele Quem é mais provável enviar fotos sem roupas? Ele Tudo é eu, Manu Por favor Não faz nada, não? Não Sentiu Tudo é eu, família Você tá vendo? Deixa eu ver Aqui é a última, né? Já pode ser a última? Pera Essa é a penúltima, vai Essas duas tem que ser Ixi Tá Pera 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 Não vai ter Tem alguma? Lingue, lingue É, já manda aí, lingue, lingue Quem é mais provável de fazer no carro? Os dois Na moto Deitado assim em cima da moto Nossa Na moto Na moto Na moto, parte Você tá chapéu Já foi ligado na moto Você já? Não, eu não Mas já vi Já presenciou Pé fora Do veneno Credo Na moto Eu sou do Rio Caraca É doido Que isso Ai, eu tô foda É o que eu tava falando Como é que você verifica Eu tô doido Chebrar O rapinho Oi A última É que A última A última Faz uma polêmica aí você então É Pros dois Quem é mais provável Quem é mais provável de casar o tipo Calma, deixa eu pensar Quem é mais provável de mandar pra responder de propósito? Não, aí é muito nevezinha Mas aí é mais Quem é mais provável de ser colocado na Freedzone? Hã? Você não sabe o que é Freedzone? Não Ó Quem é mais provável, tipo Eles brigarem Tem que ser mais visível E quem é mais provável pegar outra pessoa por virgança? Ele Ela Ela Ele 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 Isso é muito Lucas Eu por que? Eu sei É muito você Por que eu? Porque é muito você Ninguém nem me quer, vou pegar como? Ai, para Que drama Barraca inteira, Chey Barraca inteira não Eu quero você, né? Nossa, que isso Eu vou estupidinho, namoro Barraco inteiro, nada Eu não quero Como? Eu não acredito muito nessa de mim Mas eu não quero ele Tuvido que você ajoelhar e puxar na mão Não Eu duvido que você saia fora que você andou Não, não pode Não pode Você já quis ficar com ele? Você já? Barra, você sempre fala que não quer ninguém Não, mas depois eu estou tranquila Não, mentira, eu já Mas foi bem no começo Foi no PPP ainda Não foi o que eu falei? Pensa Mas eu não tenho tudo Quem é mais que vai virar chefe? É o que? Vai, já é o coche Tá descendo Vai, faz aí a pergunta É aquela chefe do Boni das Maravilhas Quem é mais provável Entendeu? Enrolar o dia todo Para fazer a tarefa Você Você É brincadeira É brincadeira É brincadeira, gente Você se preparou? Tá bom, gente É isso mesmo É isso Então vai Finalmente, vídeo Então, comenta aí o que vocês acharam desse novo casal aqui Novo barra velho, né? Que geral já sabia só sustentável Deixa o like Ativa o sininho Ativa o sininho E as notificações Comenta aí Diretamente Barone Love Fuck Olha quem chegou Toma no de assalto Chume Nós E as notificações